Música Olá, sejam bem-vindos a mais um Cenário Esportivo que começa agora aqui na TV Cenário. Sou Ednei Moraes e hoje tenho o prazer de receber Eduardo Xiga, piloto e campeão brasileiro de Rari Marata, um dos esportistas que mais representam a região do OCT. Muito obrigado pela prevença. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer trocar essas ideias e explicar um pouquinho mais sobre o esporte. Eu queria que você comentasse pra gente como você começou a sua carreira, você que é de Suzano, tem 27 anos, comentasse quem foi que te influenciou a começar a praticar o Vali e a pilotar. Eu comecei fazendo trilha de moto primeiro com o meu pai, então a gente era só por diversão primeiro. E conforme fui crescendo, fui introduzindo mais no mundo das competições, originalmente ainda não fazia Rali, esse ano foi o meu primeiro ano de Rali, eu fazia um duro de regularidade que é um pouco similar, só que em vez de estradas abertas, a gente ainda mais intrigas fechadas e a velocidade não é tão importante, porque como o nome diz, a regularidade, você tem que ser mais constante do que rápido. E aí você tem as dificuldades, os trechos naturais mesmo, que é o que define quem ganha, quem perde. Então, e aí com a regularidade, é como se fosse uma escola pro Rali. O natural do caminho é seguir pro Rali. Qual foi a primeira prova que você disputou como piloto, que você viu que tinha talento e que até ganhou um troféu? Nossa, foi em 2011 mais ou menos, foi uma prova aqui no Vali do Paraíba. Eu andava com o meu pai, então ele andava na frente e atrás, até eu aprender a navegar. Aí quando eu aprendi a navegar, aí ele me soltou, ele voltou pra categoria dele, e eu comecei lá de baixo, fui subindo, até já ter condições de brigar por campeonato e assim. Hoje você compete em uma categoria com motos de até 450 cilindradas, né? E quais são as outras categorias que existem, que você pretende trocar de categoria de breve? Graças a Deus esse ano deu tudo certo, né? Então fomos campeões da categoria Marathon. O que muda são as condições da moto. Na Marathon, a cilindrada é 450 e o motor tem que ser original, você não pode ter nenhum tipo de preparação específico no motor. Já a categoria que ano que vem eu vou ter que andar, por ter sido campeão nessa, já permite algumas alterações mecânicas. E por último tem a categoria Super Production, que essa já é a preparação livre, você já pode trocar outros componentes da moto, que acabam fazendo muita diferença. Você que é formado em gestão financeira, como que você concilia essa carreira extra das pistas, né? A gente acaba tendo que dividir um pouco em tudo ali, né? Durante a semana a gente, além do trabalho, foca um pouco na preparação física, mas não tem como focar 100% só no esporte, os problemas da empresa, do dia a dia ali, é junto. Então tem que estar dividindo ali, um pouco da atenção aqui, um pouco de atenção ali, né? Então é um pouquinho difícil, mas a gente consegue conciliar. Se você largasse hoje o seu trabalho profissional e ficasse só nas pistas com os patrocínios, com as competições que você faz, você acha que conseguiria se sustentar com o salário ou não? Olha, hoje tem muitos pilotos que vivem praticamente só da moto, mas já são pilotos que já estão há muito mais tempo, já tem um nome mais consagrado. A gente tem meu companheiro de equipe, o Jean Azevedo, é um ícone no esporte, já disputou várias provas como o Dakar, que é o maior rally do mundo. Então, mas para chegar num nível de excelência, assim, você poder se dedicar 100% do tempo integral, vai um tempo ainda, né? Como eu estou na categoria de entrada, então tenho mais alguns anos, é possível, é possível, né? Mas são poucos. Hoje a gente conta aí nas mãos quantos pilotos vivem só do esporte. Você disputou 10 provas no total, né, para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Tem alguma que você acha que foi curiosa ou algum motivo especial que você falou, caramba, essa prova foi muito legal ou foi engraçada, alguma coisa que aconteceu? Poxa, acho que a primeira prova que foi o Rally do Velho Chico, que foi disputado em Alagoas. Categoria nova, moto nova, eu nunca andei de moto, eu andei uma 450 cilindrada, então, foi assim, a experiência, eu tive que largar por último no grid, devido a um problema não no prólogo, que o prólogo é onde define a ordem de largada, então eu acabei tendo que largar atrás, nossa, eu estava numa ansiedade, assim, parecia que era a minha primeira vez que eu estava subindo na moto, mas depois que largou, aí já passa a ansiedade, aí aquela tensão da competição já deixa a gente fluir um pouco mais. É, eu vi que você divulgou nas redes sociais algumas fotos das leções que você sofreu passando pelo Rally dos Sertões, qual foi a etapa mais difícil para você? Você tinha comentado que talvez fosse a quinta ou a sexta etapa na edição do Jornal Cenário, eu queria que você comentasse agora como foi a experiência de ter passado pelo Jalapão, pela etapa que foi muito longa e que foi chamada de maratona, né? Justamente foi essa etapa, a quinta etapa que eu acabei me lesionando, tive uma entorce no tornozelo, uma microfissura na tíbia, e a etapa maratona é uma etapa que são dois dias, e nesses dois dias ele vale como uma etapa só, então nós não temos apoio mecânico, qualquer problema, qualquer eventualidade na moto, o piloto tem que estar resolvendo ali, e nós temos só apenas 30 minutos para fazer manutenção na moto, então nesse dia, inclusive eu tive um probleminha na parte mecânica, a moto perdeu a partida, perdeu um pouco da compressão, mas deu para resolver, e isso foram 900 quilômetros juntando os dois dias, e é muito desgastante porque foi dentro do Parque Nacional do Jalapão, que é um trecho com muita areia, muita pedra, muita navegação, e naturalmente a gente já acaba se desgastando muito devido ao calor, à durabilidade, à duração do dia, desculpa, são dias muito longos, duros, então acaba o desgaste físico, mental é incrível. Você já tinha um título de vice como navegador de carro, qual a sensação de ganhar agora como piloto na categoria, nosso primeiro ano participando dessa categoria? Carros e UTVs, foi em 2012, é o primeiro ano que eu fui, e é curioso, porque entre os navegadores a gente brinca, se erra, a culpa é do navegador, se ganha, é mérito do piloto, mas foi muito especial ganhar agora de moto, porque veio de uma preparação já desde o início do ano, o foco era os sertões, apesar de ter conquistado o título do brasileiro, mas é muito comparável, quem ganha só os sertões, quem ganha só o brasileiro, graças a Deus conseguiu vencer os dois, vencer de moto é especial, são pouquíssimos pilotos na categoria maraton, que tem condições de ficar entre os cinco, na geral, conseguimos um terceiro lugar, que eu acho que foi mais do que esperado, porque a diferença entre um motor da minha moto, por exemplo, que é da categoria maraton, para a production e a super production, em termos de finais de reta, dá 30 km por hora, 40 km por hora, enquanto a gente está andando ali a 150, 160, os produtos atingem em velocidade de até 190, e pegar algumas especiais que a gente teve, retas de 40 km, então a diferença é muito grande, e a gente vai contando aí com a sorte, com o azar, isso varia muito. Qual foi para a sua família, a reação de você ter sido campeão, teve alguém que te acompanhou nas provas lá em Loco, ou não? Seu pai especialmente, quem foi piloto? Eu tive o prazer do meu pai, inclusive ele fez aniversário lá, a gente fez uma surpresa para ele lá no dia também, cortamos um bolinho lá, e na última etapa, em Ponte Alta, no Tocantins, eu fui para o briefing, que é uma reunião, para a gente saber como vai ser o próximo dia, a organização passa os pontos de perigos e tal, e quando eu voltei para o nosso box, a minha esposa estava lá, ela saiu, ela não me avisou, fez uma surpresa, uma bela surpresa, porque nunca ia esperar, imagina lá, numa cidadezinha pequenininha do Tocantins, e eu cheguei no box, ela estava lá, aí jantamos todo mundo junto lá, os mecânicos, cozinheiros, chefes de equipe e tal, e o meu pai dando todo o suporte, ele viajou comigo já, desde o começo do ano, ele me acompanhou em todas as etapas, é muito especial, e minha mãe na torcida, porque mãe é mãe, não tem jeito. Você acha que a falta de patrocínio, ou a falta de investimento, ela prejudica diretamente a vida do piloto? Prejudica muito, prejudica muito, os equipamentos têm um custo muito alto, hoje, para você estar fazendo trilha, uma coisa simples, como se fosse uma partidinha de futebol, para o piloto estar tendo o poder, poder aquisitivo, para estar comprando uma moto, comprando equipamentos, que a maioria são importados, o tributo em cima é muito pesado, e isso interfere bastante, então quem tem condições de ter um patrocínio, que consiga dar um suporte financeiro, ou mesmo em equipamentos, ajuda demais. Hoje, muitos pilotos não conseguem participar, por falta de investimento. Essa parte logística de levar as motos, como foi feita? Tem algum patrocínio? Como é feita a organização do evento? A primeira parte do campeonato, o Rally do Velho Chico e o Rally RN, que são as etapas mais longe, que foram no Nordeste, como eu faço parte da equipe Honda Motofield, é uma equipe satélite da Honda, e tem a equipe Honda Racing, que é a Honda Oficial, então como somos equipes cor-irmãs, a logística, a parte de transporte, apoio mecânico, nas primeiras etapas, toda a Honda disponibiliza. Então a gente tem um caminhão-oficina, um caminhão-motorhome, onde todos os equipamentos dos pilotos, vão tudo ali. E nos Sertões, aí a gente tem uma logística mais diferente, eles têm, nós separamos os botas, mas ficamos todos juntos ali, mas aí a gente tem o nosso motorhome, tem o nosso caminhão-oficina, e eles têm a parte deles. A Honda hoje é uma das maiores equipes do Brasil e do mundo, participa tanto do Dakar, como do Sertões, outras provas no mundo, eles fazem o Campeonato Mundial de Rally, então a estrutura deles é praticamente completa. Hoje vai ter, desde fisioterapeuta, até nutricionista, acompanhando em loco as competições. Então você citou o Dakar, você tem vontade de um dia participar do Rally Dakar? Olha, vontade... não falta, mas o Dakar já é um outro patamar, o investimento é muito alto. a empresa que organiza é da França, apesar do Dakar já tem alguns anos que é disputado aqui na América do Sul, toda a organização, ela é europeia, então o investimento praticamente é tudo em euro, então é praticamente tudo triplicado. Para um Sertões, você faz um investimento de 30, 40 mil reais, se você já tiver uma boa parte dos equipamentos. Para um Dakar, você gasta em média de 500 mil, então é... quem não tem patrocínio, quem não tem realmente é puxado, mas a vontade tem sim. Você citou a Honda, quais são os outros patrocínios que você tem hoje? Eu tenho... dentro da Honda, nós temos a Motul, temos a Rony Stinger, que é uma empresa de suplementação, tem a Corona Racing, que faz produtos de suporte de moto, toda a parte de protestores e navegadores da moto, e temos a... deixa eu ver aqui... IMS, que é muita coisa para a cabeça, que dá toda a parte de roupa para a gente. Entendi. Agora, você como suzanense, qual a sensação de carregar uma cidade nas costas, saber que você está representando milhares de pessoas, e que torcem por você, que te desejam melhor, e que estão na expectativa de você voltar para casa com o título? Nossa, é especial, né? Como eu até tinha comentado com você, representar a cidade que a gente nasceu, que foi criada, é especial, porque temos todos um laço, e Suzano tem uma tradição muito grande no esporte off-road. Dentro do Enduro de regularidade, temos vários títulos estaduais e nacional até. É que não é tão divulgado assim, mas Suzano é muito respeitado dentro do cenário off-road. Eu queria que você mandasse um recado para o pessoal que estamos assistindo agora, incentivar essas pessoas que têm desejo de começar no rali, contar para eles como foi o seu começo, e incentivar as pessoas que gostarem do esporte também a praticar. Olha, o esporte off-road é uma delícia de fazer, porque você está o tempo todo em contato com a natureza, seja de carro, seja de UTV, quadriciclo, de moto, você tem a oportunidade de conhecer lugares que a pé a gente não consegue chegar. Então, fazendo trilha de final de semana, a nossa região aqui em Alto Tito é muito rica em trilhas, a gente vai lá para o lado de Salesópolis, Mogi, Guararema, a gente tem a parte aqui de Ribeirão Pires também, que é uma região mais lisa, úmida, é muito rica em áreas que a gente pode explorar. E mesmo assim, com 20 anos fazendo trilha aqui, a gente não consegue andar em todos os lugares. Então, fica o convite, ter o contato da natureza com os amigos, passar umas aventuras, uns apertos aí no meio do mato, é divertido. Em nome do Grupo Cenário, eu queria parabenizá-lo pelas suas conquistas nesse ano, dizer que é uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios, e queria que você deixasse as redes sociais para os internados que estão nos assistindo agora, comentasse onde eles podem acompanhar a sua carreira, as próximas etapas, as competições que você vai disputar. O calendário está sendo formalizado, mas acho que logo a gente já deve estar divulgando aí. Eu tenho o Facebook, que a gente sempre está postando ali, Eduardo Chiga, e o Instagram, Eduardo T. Chiga. Só seguir aí que a gente vai mandando as novidades, as curiosidades, todo mundo aí. Muito obrigado pela presença novamente, é um prazer. Obrigado, Dinei, obrigado pelo convite. Obrigado a todos que têm nos assistido até agora. Acompanhe as novidades esportivas da região no nosso site, o tvcenario.com, e até a próxima. Cenário Esportivo. Acompanhe as novidades.